Boa noite pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem ouvindo, confirmem aí para mim, por favor. Pois bem pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao segundo dia, ou perdão, ao quarto dia de atividades do nosso ICMC. Desejamos boas-vindas a todos. Deixa eu esclarecer, no início dos comentários da nossa live, eu coloquei um link de inscrição. Se você já está inscrito no curso, você não precisa fazer a inscrição nesse link. Esse link são para as pessoas que estão entrando na live e ainda não estão inscritos no nosso curso, tudo bem? Então, se você está assistindo hoje e ainda não se inscreveu, você pode por esse link se inscrever. Por quê? Porque nós vamos estar certificando hoje, com quatro horas, as pessoas que assistirem essa live. Então, aqueles alunos que já vão receber o certificado de 20 horas total do curso, eles não precisam dessas quatro horas. Então, quem tiver o interesse de ganhar as quatro horas e ainda não está inscrito no curso, pode acessar esse link lá do início do chat, aí ao vivo, tá bom? E aí faz a sua inscrição. Como vai funcionar a confirmação de presença? Que muitos perguntam, né? Nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou mandar um link aqui de confirmação de presença, que é o credenciamento inicial. Todos vocês vão poder fazer aí agora esse credenciamento inicial. No fim da live, nós mandaremos o credenciamento final, tá ok? Para você confirmar a presença, é preciso que você faça os dois credenciamentos, porque muitos alunos assistem só o início da live, confirmam presença e não assistem toda. E isso não é justo com aqueles alunos que ficam a live toda. Então, nós estamos sendo bem criteriosos com a emissão do certificado de 20 horas e por conta disso vai ser feito dessa forma. Assim também vai ficar mais fácil, porque muitos alunos tiveram problema com a plataforma Even3. Então, a gente vai botar um questionário do Google, que é simples de responder, né? E aí vocês vão poder confirmar a presença agora no início da aula e depois no fim eu vou mandar outro. Então, vocês vão ter que confirmar a presença em dois questionários. A gente vai deixar disponível até meia-noite de hoje, tá bom? Para vocês poderem fazer esses credenciamentos. Após isso, eu vou encerrar os questionários. Lembrando que hoje nós vamos sortear uma assinatura de seis meses do whitebook, tá bom? Mais uma assinatura, né? Na aula passada nós fizemos uma assinatura também, um sorteio. E aí, para participar do sorteio, eu vou utilizar esse credenciamento inicial que eu já vou mandar para vocês. Então, todo mundo que se inscrever hoje vai estar concorrendo. Mas o que é obrigatório fazer? Tem que estar presente na live na hora do sorteio, que vai ser o encerramento de hoje, né? Então, você faz o credenciamento inicial, você já está concorrendo a essa assinatura de seis meses, mas é preciso que você esteja na live na hora do sorteio, tá bom? Então, olha, o Luiz Lacerda eram para confirmar as aulas anteriores, tá bom? Aí, depois você pode mandar um e-mail falando o seu problema que a gente resolve com você e a organização após a live, tá bom? Bem, sobre o sorteio, mais uma vez, a gente quer agradecer ao Whitebook, a PebMed, né? Se você ainda não segue, siga eles nas redes sociais, uma plataforma maravilhosa. Tem um portal deles, muito bom, com e-books lá gratuitos para os alunos aí que tiverem interesse, né? E tiverem afim de conhecer mais um pouco da área da saúde, pode estar acessando o portal Whitebook da PebMed. E aí, nós vamos estar sorteando essa assinatura de seis meses hoje, tá bom? Já irei enviar para vocês o link de credenciamento inicial e nós já iremos começar as nossas atividades em breve, tá bom? Boa noite, pessoal! Boa noite, pessoal! Boa noite, pessoal! O que você já conhece o White Book? O White Book sabe que ele oferece milhares de conteúdos médicos para a melhor tomada de decisão frente ao paciente. Ainda assim, está se perguntando por que Ser Premium? Vamos lá, eu te explico. Ser Premium garante acesso a todo o conteúdo oferecido pelo aplicativo, ou seja, todas as sessões e milhares de tópicos exclusivos para assinantes. Com o White Book, você pode acessar a qualquer momento uma variedade de ferramentas e conteúdos para diagnósticos, consultas e protocolos terapêuticos, baseados nas principais diretrizes nacionais e internacionais. O que você ainda está esperando? Assine hoje para aproveitar as vantagens exclusivas e disponha das melhores ferramentas para o seu dia a dia profissional. Torne-se assinante do maior aplicativo médico do Brasil. Fala, amigos e minhas amigas da LACIN de Marabá. Eu me chamo Tiago Amorim, sou médico anestesista e vou fazer uma aula exclusiva para vocês, tá certo? A gente vai falar de sedação, intubação e pacientes graves, pacientes críticos. É uma aula muito especial, uma aula exclusiva que eu estou falando, que eu vou fazer para vocês, bem interessante. Eu vou trazer conteúdos aí nunca vistos, conteúdos que eu só demonstro no meu curso, tá? E eu tenho certeza que você sairá uma pessoa e um médico muito diferenciados dessa aula. Vou passar uns conteúdos do campo de batalha, de quem realmente está trabalhando, está entubando, trabalhando com paciente grave, tá? Então, se você quer se capacitar, se você quer se tornar um bom médico e prestar um bom atendimento a esses pacientes, não perca essa palestra, essa aula, que ela vai ser muito top, beleza? Até lá, meus amigos! Valeu! Pessoal, mais uma vez, voltando. Nós já vamos começar a nossa primeira aula e aí a gente mandou o link para vocês do credenciamento inicial. Para quem ainda não estava na live no início, para confirmar a presença hoje, vocês vão fazer dois credenciamentos. Esse inicial e o final, que vai ser mandado lá quando encerrar a terceira aula, tá bom? E aí a presença só é confirmada das pessoas que estiverem com os dois credenciamentos, ok? Porque muitos alunos assinam e logo saem da live. Isso não é justo para receber a certificação. Então, tanto para a certificação de quatro horas, quanto para a frequência de quem já está no curso desde o início, vão ser precisos fazer esses dois. Como vocês viram, agora vai ser mais fácil confirmar a presença, tá bom? Então, tá aí o link para vocês fazerem, tá ok? E nós já vamos começar o nosso evento de hoje. Pois bem, mais uma vez, boa noite. Confirme se estiverem me ouvindo bem, por favor. Nós vamos falar hoje sobre o tema mesas cirúrgicas. Nós tínhamos uma ordem que precisou ser invertida, porque a primeira aula de agulhas e fios, nós tivemos um problema na transmissão com o apresentador, então não ia dar tempo de resolver, mas já resolvemos. Contudo, vamos iniciar com o tema mesas cirúrgicas. Depois falaremos da disposição da equipe cirúrgica e encerraremos com agulhas e fios de estrutura, tudo bem? Vamos lá. Sobre o tema mesas cirúrgicas, que é o que nós vamos conversar, é interessante a gente definir que nós vamos falar de alguns tipos de mesas cirúrgicas que são interessantes ser do conhecimento de todos nós que estamos nesse curso de metodização, porque são discussões que vão enriquecer a nossa compreensão acerca do centro cirúrgico, acerca do ambiente cirúrgico, assim como aumentar a nossa confiança como profissionais que vão compor a equipe de um centro cirúrgico. A confiança da gente em estar num ambiente em que cada passo ali foi pensado para visar a prevenção de infecções, pensado como uma proteção contra proliferações de bactérias, entre outros. Então, o debate de hoje sobre mesas cirúrgicas é mais para a gente ter essa compreensão um pouco melhor do espaço que a gente está inserido quando estamos em um centro cirúrgico, tá bom? Só um momento, eu vou ficar respondendo no fim da aula, eu vou responder as perguntas que vocês enviarem, tudo bem? Voltando ao tema mesas cirúrgicas, é importante definir que serão esses três tipos de mesas que serão comentadas, a do instrumentador, a do primeiro auxiliar e a de maio, porque existe também a mesa cirúrgica que é onde o paciente fica deitado, né? Então, nós não estaremos falando da mesa em que o paciente fica, nós estaremos falando desses tipos de mesa, desses três que eu mencionei a vocês aí. Então, vamos lá, apresentando inicialmente a mesa de maio, ela é uma mesa que é exclusiva para o uso do cirurgião. As dimensões dela, geralmente, são 50 cm por 35 cm. E o objetivo da mesa de maio vai ser dinamizar e facilitar o trabalho do cirurgião que compõe aquela equipe cirúrgica, assim também como tornar o ato operatório mais eficiente. Na verdade, todas as mesas, né, elas têm o sentido de dinamizar e facilitar o trabalho de toda a equipe e de deixar esse ato operatório mais eficiente. Então, isso é uma característica das mesas cirúrgicas em geral, tá bom? Então, aí temos uma imagem do que seria essa mesa de maio, né? Que pode ser utilizada aí pelo cirurgião, uso exclusivo dele. Lembrando que eu estou me baseando em Souza e Coutinho, 2014, para toda essa aula. Outra mesa que existe no centro cirúrgico é a mesa do primeiro auxiliar ou do assistente. E aí, a mesa do primeiro auxiliar, ela já teria uma dimensão de 80 cm por 60 cm. E ela seria em formato retangular. É comum que ela seja dividida em seis partes, tá? Montada da esquerda para a direita. E esse sentido vai variar de acordo com a posição que o cirurgião assumir. O material que compõe a mesa do auxiliar também vai variar de acordo com a necessidade cirúrgica. Então, aqui, o que é importante frisar, que as mesas, elas não são engessadas. Não é que exista apenas um tipo de mesa e todos os centros cirúrgicos irão adotar. O instrumentador, ele tem a liberdade para adaptar a mesa de acordo com a realidade do centro cirúrgico que ele está inserido. Existem os autores que propõem formas de organização, né? Formas com lógica, formas racionalizadas de organização, seguindo alguns princípios. Então, a gente vai apresentar alguns para vocês. Mas o instrumentador, ele é livre para a escolha da organização da mesa que ele vai organizar naquele centro cirúrgico. E também outros fatores vão influenciar essa mesa. Por exemplo, o sentido que o cirurgião vai adotar, o tipo de cirurgia que a equipe vai fazer. Por quê? Para cada tipo de cirurgia, né? Existe um grupo de cirurgia que vai determinar uma determinada organização da equipe. Outros tipos de cirurgia já vão usar outro modo de organização da equipe. Então, por conta disso, a posição da mesa vai mudar, os instrumentos que estão naquela mesa vai mudar. Mas uma coisa que a gente vê que é comum em quase todos os modelos é obedecer o sentido dos tempos cirúrgicos. Mas a gente vai comentar um pouco mais à frente sobre isso. Em relação à mesa do primeiro auxiliar, tem uma observação que o autor faz. É que os cabos dos instrumentos, eles são voltados para o próprio assistente, pois é ele que fará o uso. Tudo bem? Diferente da organização da mesa do instrumentador. Sobre a mesa do instrumentador. Que é a terceira mesa, né? Que a gente vai apresentar a vocês. Geralmente, as dimensões delas são 120 cm por 60 cm. Elas ficam ao lado do instrumentador. E os instrumentos vão ficar dispostos na ordem que serão usados durante a cirurgia. Ou seja, obedecendo os tempos cirúrgicos, né? Que foi o tema do nosso encontro passado com os outros diretores. Bem, é sobre apresentado, né? Para vocês os modelos de mesa que temos. A gente vai conversar um pouco sobre como é a preparação da mesa cirúrgica. Lembrando que o intuito do curso não é um curso de instrumentação, né? Nós estamos fazendo um curso de metodização. Então, aqui vai ser uma apresentação para vocês desse universo das mesas cirúrgicas a fim de enriquecer mais o conhecimento de vocês acerca desse ambiente cirúrgico. Tá bom? Sobre a preparação da mesa cirúrgica. O que é preparar a mesa cirúrgica, né? O ato de dispor os instrumentos cirúrgicos de forma lógica. Ou seja, organizar os instrumentos de uma forma racional, de forma que deixe mais eficaz o trabalho de toda a equipe cirúrgica que está envolvida naquele ato operatório. Então, isso seria o que estaria por trás, né? Da montagem de uma mesa cirúrgica. Então, os instrumentos que vão estar nessas mesas, eles têm que atender a todo o ato operatório. Eles não estão ali em vão. Eles são pensados com esse fim de atender todo o ato operatório. E eles são organizados e dispostos de modo a atender aos tempos cirúrgicos e possíveis intercorrências. Porque é interessante saber que a equipe, antes do paciente entrar, a equipe já sabe qual é a cirurgia que vai ser realizada. Já vai saber o tipo de material, o tipo de instrumento para aquele ato operatório. Então, tudo isso é pensado antes. Por isso que se fala que qualquer instrumento em uma mesa, ele já tem esse sentido, né? De atender a todo o ato e até as possíveis intercorrências. Porque a equipe já está ciente de qual cirurgia irá ocorrer naquele ambiente. Tá ok? Em relação ao instrumentador, ele que vai, no caso, organizar a mesa ali do instrumentador, quando ele faz isso, ele está paramentado, tudo bem? E ele escolhe, o que esse artigo fala é que eles devem escolher o local da sala menos movimentado para iniciar sistematicamente a organização da mesa cirúrgica. Então, existe toda uma formação desse profissional. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que existem especializações, né? Para o instrumentador, a fim de tornar sistemática a montagem dele. Por isso que a gente fala que ela é... Ela não é engessada, ele é livre, né? Porque existem diversas formas de montar mesas. E aí, o instrumentador adapta a melhor para aquele ato operatório. Tudo bem? Quem faz essa organização é o instrumentador. Então, a gente pode ter a segurança, né? E a confiança de que aquela mesa ali é preparada com rigor para que não haja contaminação. O profissional, olha, está paramentado, ele faz a higienização que a gente já comentou nas aulas anteriores. Então, a gente pode ver que o ato operatório todo, ele é feito com muito cuidado, muita cautela, né? Em relação à esterilização e ao cuidado. Temos profissionais responsáveis por cada detalhe do ato operatório. O que esse artigo trouxe de interessante para a gente nessa aula, também relacionado à montagem, é que existem atos operatórios em que é organizada, a mesa é organizada de uma forma a eliminar a função do instrumentador. Porque, num ato em que o instrumentador é ativo, num ato operatório em que o instrumentador é ativo, ele vai fazer o repasse dos instrumentos à cirurgião. Contudo, existem atos operatórios, profissionais e situações em que a função desempenhada pelo instrumentador é eliminada. Não no sentido da organização, mas no sentido de durante o ato não ser necessário que o instrumentador faça essa função de passar os instrumentos, por exemplo. E aí existem duas formas no ato operatório dessas mesas serem posicionadas para que isso ocorra. Uma delas é a mesa do instrumentador ficar sobre o paciente e a outra é que a mesa pode ficar posicionada a 90 graus da mesa cirúrgica. Quando a gente fala 90 graus da mesa cirúrgica, a gente está falando da mesa em que o paciente está deitado. Então é posicionar uma mesa a 90 graus da mesa em que o paciente está deitado, né? Onde vai ocorrer o ato operatório. Então essas seriam duas formas que o autor sugere para que se elimine a função do instrumentador, certo? Sendo que essa mesinha, ela pode... Essa mesinha, perdão. Sendo que essa mesa, ela pode ficar na extremidade inferior da mesa cirúrgica, aí quando a gente fala 90 graus, ou ela fica do lado do cirurgião para facilitar. É muito comum a gente ver essa organização em alguns centros operatórios. Bem, quais são outros detalhes a respeito da montagem dessa mesa cirúrgica que deixam a gente confiante de que ali há realmente uma esterilização e um cuidado, né? Sobre elas é colocado um campo impermeável estéreo. Eu acho que vocês já devem ter observado a imagem, né? Que a mesa cirúrgica, ela é protegida. E aí esse campo é colocado sobre as mesas e aí a gente coloca os instrumentais em cima desse campo, né? E aí por que precisa ter esse campo? Além dele trazer essa barreira antibacteriana, vai amortecer o choque dos instrumentais sobre aquela mesa. Isso é muito importante, porque isso vai evitar a contaminação do material e danos ao material ou à mesa, né? Prejuízos físicos. Isso daí também, esse campo impermeável estéreo, ele vai permitir que não haja contaminação também dos instrumentos. Então aquele campo... Geralmente a gente vê um pano verde ou azul, né? Um campo verde ou um campo azul que estão ali sobre as mesas, eles têm esse sentido. Então até esses mínimos detalhes são importantes no ambiente, né? Outro fator interessante é saber que os instrumentos cirúrgicos eles estão ali de maneira ordenada e lógica, tá? Não é feito aleatório. Eles vão estar acompanhando sim os tempos da cirurgia. E aí a equipe cirúrgica acaba tendo que saber, né? Todos os tempos cirúrgicos tem que ser algo que seja de domínio de todos. Por isso que é importante a gente estar sempre atento a esses conteúdos básicos, né? Saber que temos os tempos de diérese, hemostasia e síntese. Assim como nós também podemos precisar dos instrumentos auxiliares, né? E aí esses conhecimentos que vão ajudar o instrumentador a organizar o material dele naquela mesa. E por conta disso, há diversas maneiras de expor os instrumentais à mesa, né? Vai variar com cirurgia, vai variar com N fatores. Então, revisando, só para relembrar a aula passada, quem ainda não assistiu, pode entrar no canal aí no nosso canal do YouTube que as aulas estão todas aí do curso, né? Se você quiser dar uma relembrada ou você ainda não viu, é novo, as aulas ficarão disponíveis aí no nosso canal. Então, só para revisar a última aula, a diérese seria o tempo cirúrgico relacionado ao corte, abertura, divulgação de estruturas a serem operáveis. E aí, geralmente, os instrumentos relacionados à diérese que a gente vai ver na mesa são bisturi, cabo de bisturi, bisturi elétrico, ruginas, tesouras. Ruginas são instrumentos utilizados para serrar ossos. O tempo da hemostasia já é aquele focado em estancar sangramentos de forma temporária ou definitiva. Então, vamos ter pinças de Kelly, pinças de Cry. Na síntese, o objetivo já vai ser o quê? Restaurar as estruturas lesionadas. Então, vão ter pinças de dente de rato, pinça anatômica, porta-agulha de maio. Também vão ter os fios de sutura e agulhas, tá? E em relação aos instrumentos auxiliares, aquilo que a gente já viu também, né? Vão ser utilizados e vão variar de acordo com a especialidade cirúrgica que está envolvida naquele ato operatório. Tá bom? Tem alguns exemplos aí. Dá para entender mais esse universo na aula anterior. E aí, uma sugestão que o material traz é a divisão dessa mesa do instrumentador dividida em quatro quadrantes. Temos o quadrante proximal inferior, o quadrante proximal superior, o quadrante distal inferior e o quadrante distal superior. Então, essa seria uma sugestão da divisão da mesa cirúrgica em quatro quadrantes, né? E aí, esse quadrante proximal inferior, ele vai estar bem próximo, o mais próximo do instrumentador e o distal superior vai estar mais afastado dele. E aí, que tipo de instrumentos, né? Estariam nesses quadrantes? No quadrante proximal inferior, são colocados os instrumentos de diérise. No quadrante distal inferior, são os instrumentos hemostáticos. no quadrante proximal superior, os instrumentos de síntese. E no quadrante distal superior, os instrumentos especiais. Então, essa seria uma divisão básica dos instrumentos relacionados aos quadrantes de uma mesa de um instrumentador dividida em quatro regiões. Então, acompanharia esse sentido da divisão relacionada aos tempos cirúrgicos. Aí, a gente vê algumas imagens que não é só, né? Esses instrumentos, existem gases, compressas, outros instrumentos de maior porte. E aí, a sugestão é que eles podem estar dispostos entre os quadrantes. Não é errado eles estarem ali, tudo bem? Eles ficam entre esses quadrantes. O quadrante seguindo o tempo cirúrgico é mais para definir um sentido de organização daquela mesa, deixar um sentido lógico. E aí, sempre lembrar que isso é uma sugestão básica de montagem que esse autor traz, por exemplo. E não é uma regra para o instrumentador. O instrumentador é livre para escolher o tipo de montagem que ele achar ideal para aquele ato operatório. E aí, só uma regra que a gente observa em vários autores é que instrumentos mais delicados e menores são colocados mais próximos do instrumentador. Tá ok? Então, isso aí deu para a gente entender um pouco do universo da organização de uma mesa cirúrgica. É de instrumentador, né? Outros detalhes são os bisturis, tesouras, as pinças hemostáticas de pressão e os instrumentos especiais, eles ficam dispostos com seus anéis para a porção superior da mesa. Isso daí, por que ocorre? Porque vai facilitar a correta empunhadura do instrumentador quando ele for passar o instrumento da cirurgião. então, isso é uma divisão interessante de saber. Esses itens citados sempre vão estar com seus anéis voltados para a parte superior da mesa. Já os porta-agulhas, por exemplo, eles ficam com anéis para baixo. E um outro detalhe dos porta-agulhas é que se eles já estiverem segurando as agulhas, elas ficam com a ponta voltada para cima. Por quê? Porque dessa forma você não fura o pano da mesa e aí não contamina aquele ambiente. Tudo bem? Tem alguns errinhos de formatação de português, mas eu vou corrigir para liberar para vocês, tá? Peço desculpa desde já. Então, aqui, temos uma imagem, né? Para vocês verem o que a gente está falando. E... Deixa eu acionar aqui. Olha, observem a questão dos anéis voltados para a parte superior. A parte superior da mesa é essa, a inferior é essa. Então, esses são aqueles instrumentos que eu citei que ficam com os anéis voltados para a parte superior, porque isso vai facilitar que o instrumentador impune eles de forma correta e passe para o cirurgião, né? E aí, os porta-agulhas já ficam com os anéis voltados para a parte inferior. Aqui está sem agulha, né? E se estivesse com agulha, a agulha estaria voltada para cima. Isso é uma medida de segurança. Outra forma de organizar organizar essa mesa, né? Do instrumentador é dividida em 12 áreas. O autor aqui ele se baseia numa pensadora chamada Rosa e ela traz eles trazem essa discussão por meio dela para o artigo deles. E aí, como seria essa divisão em 12 áreas? Essa seria a organização da mesa com as suas áreas, né? Vemos aí as áreas todas. E aí, ele fala que seriam ideais os seguintes instrumentos, né? Ela, a Rosa traz a ideia de que seria ideais os seguintes instrumentos por área. Na área 1 ficariam bisturis com lâminas para baixo e o corte para a esquerda. Na área 2 já seriam tesouras delicadas e fortes com pontas voltadas para o instrumentador. Por isso essa organização. Na área 3 seriam as pinças tipo Kelly. A área 4 ela vai ser versátil e engloba pinças de acordo com a cirurgia daquele ato de acordo com o ato operatório que está sendo realizado. A área 5 coche reto. A área 6 pinças com ascendente. A área 7 porta agulha com anéis voltados para baixo. Lembrando sempre aquela propriedade, né? Se tiver com agulha agulha voltada para cima. Área 8 pinças de prensão área 9 o bacal perdão se eu falar algum nome errado porque eu tenho dificuldade com esses nomes. Na área 10 temos pinças e tesouras longas na área 11 compressas agulhas fios entre outros e a área 12 é uma área versátil que de acordo com o ato operatório pode entrar entrando diversos itens aí nesse espaço. então essa seria uma sugestão também de organização é comum ver uma mesa dividida em 12 áreas tá bom? E aí é interessante a gente comentar também sobre a mesa do assistente porque a gente viu aqui bem a mesa do instrumentador né? Mas o assistente que também compõe a equipe cirúrgica ele quando tem uma mesa dele é dessa forma aqui que o autor sugere a organização uma divisão em 6 áreas essa seria a divisão em 6 áreas da mesa para o assistente então temos aí as áreas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí na área 1 ele sugere que fiquem o que? Coloque-se as tesouras na área 2 pinças com e sem dente na área 3 vão estar os afastadores na área 4 pinças auxiliares versáteis na área 5 instrumentos versáteis também de uso restrito a determinados tempos cirúrgicos então vai depender aí desse tempo cirúrgico e na área 6 por fim vão colocar-se as gases compressas e campos que podem ser utilizados naquele ato operatório então essa seria a ideia de uma mesa do assistente essa foi a referência que eu utilizei eu me baseei nesse manual básico de metodização cirúrgica inclusive o nosso curso foi bem fundamentado neles e aí era um pouco disso dessa discussão que eu queria trazer para vocês das referências ou das mesas cirúrgicas só situar vocês como elas são organizadas que há esse critério com elas elas também são pensadas de forma a facilitar todo o trabalho da equipe e contribuem para o controle de infecção hospitalar que é muito importante a gente sempre lembrar que todo mundo toda a equipe de alguma forma vai estar contribuindo para esse controle então isso é para a gente ficar mais confiante com certeza que existe um cuidado sobre esses materiais bom pessoal quero agradecer a atenção de vocês na minha aula muito obrigado se tiver alguma dúvida nós iremos atender vocês vocês podem mandar e-mails para a nossa organização com suas dúvidas que a gente procura responder elas tá bom então a gente quer eu gostaria de agradecer a atenção de vocês espero que tenha sido uma boa contribuição acerca dessa discussão das mesas cirúrgicas e aí sobre a aula de disposição da equipe cirúrgica a nossa diretora que daria essa aula ela teve a perda de um familiar ontem então ela não pôde estar conosco hoje eu conversei com ela e foi de bom tom a gente pedir que ela não se preocupasse porque está sendo um momento bem delicado para a família dela inclusive eles estão em um interior do Pará que não tem acesso à internet por conta desse momento e aí a gente dispensou ela desse tema mas para não ficar um tema vago no nosso curso ela preparou um vídeo bem curto só de uma forma simples para que vocês não fiquem sem uma discussão sobre esse tema da disposição da equipe cirúrgica tá bem então eu vou rodar o vídeo que ela mandou para vocês aí para vocês verem um pouco desse debate da disposição da equipe cirúrgica foi um slide que ela preparou nós fizemos uma apresentação bem breve que como vocês podem imaginar ela também está num momento bem delicado então a gente vai fazer isso com vocês vai passar esse slide que ela mandou com a gravação da explicação dela vai ser bem simples mas vocês não vão ficar sem esse conteúdo tá bom respondendo algumas perguntas antes de começar em relação ao credenciamento nós mandamos lá no início da live um link então você que está na live faça o credenciamento tá bom lá em cima está o link eu vou mandar o link de novo agora pra quem ainda não viu pra facilitar você pode fazer seu credenciamento tá bom tô mandando aqui no comentário esse é o link para o credenciamento inicial o que isso significa significa que você vai estar confirmando a sua presença agora no início da aula no fim do evento agora mais tarde nós vamos mandar o credenciamento final e só vai contar a presença os alunos que tiverem confirmado os dois credenciamentos porque alguns alunos assistem a primeira aula e saem e aí isso não é justo beleza então tá aí o link do credenciamento não se preocupem vocês só precisam fazer o credenciamento a gente que vai confirmar a presença de vocês nas plataformas a organização tudo bem não se preocupem mais com isso tá bom então espero que tenha respondido algumas dúvidas a live elas ficam todas salvas tá o nosso canal do youtube estão com todas as aulas salvas vocês podem conferir depois sigam nosso canal aí por favor vocês todos e vamos lá para o segundo tema da noite boa noite pessoal eu sou a Jamile Pedrosa sou diretora de marketing da LACIM acadêmica de medicina vou falar um pouco sobre a disposição da equipe cirúrgica primeiro que o cirurgião ele deve se posicionar para ele ter uma facilidade e ergonomia uma facilidade porque o cirurgião ele é o centro da cirurgia ele que comanda tudo e ergonomia porque no futuro se você não tiver cuidado o cirurgião vai ter problemas como o problema de coluna nas articulações então tem que ter esse cuidado essa posição usual ela é uma posição de regra claro que tem as exceções que eu vou falar um pouco mais na frente o cirurgião ele fica à direita do paciente o primeiro auxiliar fica à frente do cirurgião o instrumentador ao lado do primeiro auxiliar e o segundo auxiliar ao lado do cirurgião como nessa imagem aí quando o cirurgião ele fica à esquerda quando o cirurgião ele não é destro no caso ele é sinistro quando o sítio operatório o pó à esquerda como hérnia à esquerda o rim esquerdo o membro superior esquerdo ou membro inferior esquerdo em caso de cirurgião félvica e para ter uma visualização melhor também existem algumas situações especiais como cirurgia de cabeça e pescoço nesse tipo de cirurgia o cirurgião e o primeiro auxiliar eles ficam frente a frente e o segundo auxiliar ele fica junto à cabeça do paciente e o instrumentador à esquerda do primeiro auxiliar em cirurgias pélvicas o cirurgião ele fica à esquerda o primeiro auxiliar e instrumentador à direita e na cirurgia em posição de litotomia o cirurgião ele fica sentado os auxiliares e o instrumentador eles ficam ao lado isso acontece geralmente em curetagem por exemplo a posição do cirurgião tem que ser uma posição confortável mas nunca se esquecer de ficar ereto e com o cotovelo a 90 graus a mesa ela deve ficar abaixo do cotovelo a 90 graus também e existem os estrados que é para melhorar mais essa essa posição do cirurgião eles servem para para reduzir o impacto da articulação do cirurgião então é muito importante que tenha na cirurgia a referência é esta e é isso gente obrigada e aí e aí a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pessoal, lembrando mais uma vez que ela só mandou esse vídeo simples, mas para vocês não ficarem sem o conteúdo, uma forma rápida. Só de mencionar alguns temas e aí alguém tiver mais interesse em aprofundar, a gente vai procurar um vídeo para disponibilizar lá no nosso Instagram, para deixar mais clara essa divisão da equipe, tá bom? E aí a gente vai postar lá no nosso IGTV do Instagram. Enquanto nós organizamos a aula, vocês podem estar seguindo o canal, podem estar fazendo credenciamento e não vão esquecer que a gente está sorteando um kit cirúrgico lá no Instagram, então não perde a chance de ganhar. Já vamos iniciar a terceira aula. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto